Se tem uma coisa que a gente pode falar sem medo é que o Virtual Boy é o maior fracasso no mundo dos games e disparado o maior fracasso da Nintendo. A Nintendo teve alguns insucessos como por exemplo o modem do Famicom, a Power Glove, a Super Scope mas elas podem ser consideradas assim insucessos, não foram um fracasso total. Agora o Virtual Boy teve um investimento bem alto, teve pessoas muito importantes que saíram da empresa no caso Ganpei Okoi, uma das pessoas mais importantes da Nintendo desde o seu início e foi um fiasco de vendas, principalmente porque ela não entregou o que ela se propõe exatamente no nome, Virtual Boy, ela não tem nada de virtual. Inclusive eu fiz um vídeo com a história completa do Virtual Boy, desde o seu desenvolvimento até o seu fatídico fim. Foi meu último vídeo, esse aqui que está nos cards. Então se você quiser saber a história do Virtual Boy completa, vai lá ver o vídeo. Esse vídeo aqui vai ser de unboxing, nós vamos abrir, ver, testar e jogar os jogos que eu tenho. Então vamos lá, vamos ver qual que é a desse Virtual Boy, se é esse fracasso todo mesmo. Aqui está o Virtual Boy em sua caixa. A parte da frente da caixa, o nome do Virtual Boy, o modelo e o Nintendo. Vocês podem ver aqui também o aparelho. Vamos ver a parte de trás da caixa, como que ela é. A parte de trás tem aqui o Virtual Boy montado. No lado de cá, os componentes que compõem o Virtual Boy, que está dentro dele, aqui dentro da caixa. Agora indo para as laterais. Na lateral, uma foto semelhante, bem parecida, não é a mesma, mas do Virtual Boy montado. E somente aqui o logo da Nintendo no canto e o Virtual Boy. Na outra lateral aqui, é a mesma coisa, é a mesma imagem. Na frente, só escrito Virtual Boy em japonês. O logo da Nintendo e o modelo. Do outro lado também é igual. Muito bem, é hora de abrir a caixa e ver o que tem dentro dela. Deixa eu ver se não tem mais nada dentro da caixa. Pô, tem um papelzinho aqui dentro da caixa. Aqui o papel. Aí a caixa está vazia. Ela tem aqui um papel, que é um cartão resposta. Aqui está o manual do Virtual Boy. Vamos mostrar ele para vocês. O manual do Virtual Boy, que tem muitas informações, principalmente de saúde, né? Porque esse é um dos maiores problemas do Virtual Boy. Ele tem até uma trava, um pause automático. A cada 15 minutos que você está jogando, ele pausa automaticamente. Porque pode dar problemas de visão, enjôos e algumas coisas assim. O maior problema do Virtual Boy, isso eu falo no vídeo que eu fiz sobre o Virtual Boy. É que o Virtual Boy tem duas lentes, né? Se vocês... Quando eu colocar o aparelho para funcionar, vocês vão ver isso. São duas lentes independentes. São duas telinhas independentes uma da outra. E essas telinhas independentes uma da outra que formam esse efeito pseudo 3D. E o Virtual Boy, ele não tem nada de 3D, não. Ele, em razão dessas duas imagens serem diferentes do lado esquerdo e do lado direito, elas formam esse... Como eu direi, esse efeito, mas que seria um defeito, né? E aí, buga o cérebro, porque as duas imagens têm que estar bem sincronizadas e elas não... Não é impossível, né? Duas imagens separadas estarem sincronizadas igualmente. Alguma coisa boa é que ele utiliza apenas seis pilhas pequenas. Olha, o manual nem foi utilizado, essa parte de anotações. É bem difícil acontecer isso. Todas as precauções que você deve ter com o aparelho. E o manual está aqui. O manual está amassado, porque eu abri junto com vocês aqui, para não perder este momento. Está aqui, ó, o manual do Virtual Boy. Tem outro, não sei se é outro cartão resposta, mas é também, ó, algo dos correios daqui. Um preenchimento de nome, endereço, algumas coisas assim. Esse aqui é o fatídico panfleto falando dos perigos do Virtual Boy. Aqui vocês veem que tem, falando sobre os cuidados que você deve ter para não ter enjôos e tal deste aparelho. É algo que ficou característico, né, do Virtual Boy. E olha que vem dois, hein? Dois, eles são... Deixa eu ver aqui, são idênticos. São idênticos. Olha, ele veio dois, no caso de você não ter dúvidas. Veio dois, falando dos problemas de saúde dele. Agora vamos para o aparelho em si. Então, agora esses papéis já não são tão importantes mais. Aqui está o Virtual Boy em si. O controle, seu controle do Virtual Boy. Aqui vão as pilhas, né, deixa eu até colocar já aqui para vocês. As pilhas vão aqui em cima. Vão no controle mesmo. E essa é a única alimentação de energia que o aparelho tem. Você simplesmente abre aqui e tem um espaço para seis pilhas. Você coloca primeiro a parte positiva. São três pilhas. Com a parte positiva virada para cima. E três pilhas com a parte positiva virada para baixo. Ficando nesse formato assim. E você fecha. Vamos ver se está tudo certo aqui. E você fecha assim. Para a gente poder testar. Aqui o botão de liga e desliga do aparelho. Select Start. O famoso D-Pad inventado por Gunpei Okoy. O botão B e A. E aqui tem outro direcional. Controle até bem anatômico. Bem fácil de utilizar. Não é um dos piores. Ele tem o cabo curtinho. Tanto é que ele não pode ser muito longo. Evidentemente. Porque o controle e o aparelho tem que ficar próximos. A entrada é muito parecida com a que vai no Ness. Talvez seja um pouco diferente. Mas aparentemente é a mesma. Aqui nós temos o Virtual Boy. O Virtual Boy que está em condições muito boas. Aqui é onde você regula a abertura. O foco. Aqui que você coloca os cartuchos. Muita gente perguntando onde que colocava os cartuchos. Os cartuchos são colocados aqui na parte da frente. Opa. Desculpe. Vou colocar certinho aqui para vocês verem. O cartucho coloca aqui na parte da frente. O controle vai aqui. Nessa entrada. E está aqui o Virtual Boy. Aqui o suporte dele. Você abre ele assim. O suporte do Virtual Boy. Algo que as pessoas sentem muita dificuldade é de colocar o Virtual Boy nesse suporte. Eu confesso para vocês que eu também tive uma certa dificuldade. Porque você tem que abrir aqui e colocar ele nesse encaixe certinho aqui. E não é fácil mesmo você encontrar. Porque ele tem que casar com dois buracos. E aí ele está perfeito agora. E aí encaixando aqui nessa borboleta. E está aqui o Virtual Boy. Nós vamos testar ele. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Vou colocar aqui o jogo Mario Tennis para a gente ver. Você vê que ele tem essa proteção. Vou tirar para poder encaixar. Essa proteçãozinha está tirada. A gente coloca ele nessa posição aqui dentro do Virtual Boy. Aqui a gente tem a abertura da lente. E também aqui a gente tem o foco. Colocar aqui. Não sei se vai dar para ver perfeitamente. Tentarei colocar o melhor jeito possível. O modo de ligar é aqui no controle. O controle tem essa chavinha de liga e desliga. Vamos ligar. Aí está funcionando. Vou tentar focalizar aqui. Mas não garanto para vocês que algo dê certo. É o melhor que eu consegui. Esse aqui é o temporizador. Que eu falei para vocês que a cada 15 minutos. Ele pede para você dar uma pausa. Eu peço desculpas. Mas é o melhor modo que eu consegui. Mostrar para vocês isso. E eu estou vendo pela lente da câmera. Então vocês imaginam que eu estou vendo bem pequenininho mesmo. Ah, é muito difícil jogar isso aqui. Eu lembro também que o Mario Tennis, a primeira aparição do Mario Tennis mesmo, o primeiro jogo Mario Tennis, surgiu aqui no Virtual Boy. Então o Virtual Boy também tem a sua parcela de... Oh, caramba. Não sei nem como saco. É a primeira vez que eu estou sacando, inclusive. Que beleza. Nossa, não estou conseguindo enxergar nada direito com essa telinha pequenininha. Que terrível. Que terrível. Mas deu aí para vocês verem o Virtual Boy. Filmado do Virtual Boy na câmera. E eu estou jogando pela câmera com um delay estupendo. Está aí para vocês o Virtual Boy funcionando. Deixa eu dar um zoom ao contrário aqui. Afastar um pouquinho para vocês verem. Porque eu estava focalizando de uma lente só. Por isso que vocês não iam conseguir nem ver o efeito 3D. Porque precisam das duas lentes aí. E vocês conseguem ver melhor assim. Está vendo? Está aí. Virtual Boy para vocês. Head Alarm. Head Alarm é um shooter em que você pilota uma nave. E é no estilo After Banner. Mas do jeito Virtual Boy. Meio que vetorial também. Eu acho bem confuso de jogar. Para falar a verdade. Virtual League Baseball. Virtual League é um jogo de baseball bem comum. Aliás. Falar para vocês. Os 22 jogos do Virtual Boy. São bem genéricos. Para falar a verdade. Vieram dois Bomberman. Mas que de Bomberman não tem quase nada. Está mais para Tetris misturado com Puyo Puyo do que Bomberman. Falou em Tetris. Veio um Tetris também. Vertical Force. Vertical Force é um Shumamp vertical até competente. Mas que só ter vermelho e preto confunde demais a jogatina. Galacty Pinball. Galacty Pinball. Vou falar para vocês. Eu passei mal. E eu acho que nem era tanto pelo game. Mas acho que foi porque foi o último jogo que eu testei. Já estava há mais de 40 minutos com aquilo no olho. E vou falar a verdade para vocês. Realmente. Se você joga muito Virtual Boy. Você se sente enjoado. E para finalizar. O jogo mais comum do Virtual Boy. O Mario Tennis. Que também é considerado por muita gente. Como o melhor jogo do Virtual Boy. Os cartuchos do Virtual Boy. Vem com essa proteção aqui embaixo. Que você pode tirar. Para você jogar. Infelizmente. Eu não tenho nenhum jogo de Virtual Boy. Na caixa para mostrar para vocês. E olha só o que eu não faço por vocês. Realmente. Eu joguei 40 minutos de Virtual Boy. E vou falar para vocês. Não sei se é psicológico. Ou algo parecido. Mas realmente. Eu não estou 100%. Estou me sentindo um pouquinho enjoado. E quando eu estava no último jogo. O Galaxy Pinball. Para testar. Realmente me deu uma sensação. Meio ruim. Mas. Eu quero saber de você. Quais as suas experiências. Com o Virtual Boy. Já conhecia? Já jogou? Me fala aí nos comentários. E eu lembro você. Que eu postei um vídeo. Com a história completa. Do Virtual Boy. Está aí nos cards. Não perde não. Que é o vídeo mais completo. Sobre esse aparelho. Que você vai encontrar. No YouTube. E não se esquece. Me segue lá no Instagram. E no Twitter. Arroba Vitor Isui. Eu sou o Isui. Passando um pouquinho mal. Agradeço a você. Que viu o vídeo até aqui. E até mais.